Ateliê na TV, oferecimento, Círculo, Acrilex, Feltros Santa Fé, Singer, Tec Bond, African Artesanato, Vulti Cosmética, Mega Artesanal. Olá, bom dia, bom dia, bom dia, sempre, claro, com muita, mas muita alegria que comece mais um programa onde Maria Eleonora Costa vai dar um show de pintura, você que gosta aí de pintura, tenho certeza vai gostar e muito da sugestão de pintura, trouxe, claro, as peças de pintura em madeira, mas antes vamos rapidamente mostrar Elástico São José, trazendo para vocês, claro, produtos diferenciados, queria mandar um abraço especial para toda a turma dos Elásticos São José, trazendo para vocês sempre muita variedade, prestem atenção porque eles estão com uma nova linha de passamanaria e apresentam modelos e cores exclusivas para sofisticar ainda mais os seus trabalhos, são cores diferenciadas, novos acabamentos, mas com a qualidade impecável de sempre, uma empresa que está no mercado há 40 anos e pensa sempre no melhor, trazendo para vocês peças exclusivas, www.elasticosaunjose.com.br Bom dia, bom dia, tudo bem Leona, tudo bom? Como vai? Tudo jóia. Trazendo tinta lousa, está super em alta, né? Tinta lousa, nossa, está muito na moda, né? Em todo lugar que você vai, você vê essas lousinhas com giz branco, giz colorido, está muito bonito. E eu trouxe a tinta lousa da Acrilex, que você pode usar em qualquer superfície, pode usar em vidro, pode usar em faiança, porcelana, cerâmica, papel. E hoje eu trouxe na madeira, nós vamos fazer uma lousinha no MDF. Nosso estande na Mega estava todo com tinta lousa. Estava, fica muito bonito, né? Nossas câmeras vão invadir para pegar todos os detalhes dessa pintura. Isso. Já vai ligando e avisando que a Maria Leona está aqui no nosso programa. Então, a tinta lousa, quando você usar em superfície vidro, faiança e essas coisas, você aguarda 24 horas, né? E depois você pode pôr no forno. Põe no forno frio, liga o forno a 150 graus, deixa essa peça lá durante 30 minutos. Depois você desliga e quando o forno esfriar, você retira a peça. Você pode lavar, pôr em máquina de lavar roupa, tudo. Legal, né? Ela pega bem. Ela pega bem. Ótimo. Tá? Então, hoje nós vamos fazer essa lousinha em MDF, né? Nós vamos começar pintando o fundo dela de preto. Eu já marquei aqui, porque eu tenho duas plaquinhas que eu vou pôr em cima. Então, as plaquinhas vão ser tinta lousa. Certo. E aqui é moldurinha atrás, eu vou fazer com tinta acrílica, certo? Só que hoje eu vou precisar de ajuda, porque eu não vou conseguir fazer sozinha essas peças. Então, meus ajudantes já chegaram e vão me ajudar a fazer a peça de hoje. Quem são os ajudantes? Já tô até imaginando, né? Agora entendi, porque não deixaram sair, né? Entendi. É a Bruna e o Rony. Olha, minha larga, meus ajudantes. Que delícia. É o programa do Dia dos Pais, é isso? É. Agora entendi, que não deixaram sair do estúdio, porque que não podia sair. Do bom? Vocês vão pintar aqui, é isso? Vão, vão pintar. Vocês que vão ajudar, Rony, hein, Bruna? Rony, eles que vão fazer a lousinha hoje, né? Tem até microfone pra falar, você quer falar, Bruna? Fala oi. 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 Vira pra cá, Rony. Fala assim, oi. Oi. Nossa, muita gente deve ter acompanhado aqui o nosso... A Carol tá ali com vergonha, minha esposa, ela não gosta de mim, ela fica escondida. Muita gente acompanhou a Bruna crescendo, né? Desde quando ela vinha no programa, agora ela tá grande, hein? Tá quase da sua altura, hein, professora? Você viu? Tá do meu tamanho, é cantor de salto hoje. Vocês vieram aqui pro programa do Dia dos Pais? Sim. É? Sim. Você quer falar alguma coisa, Bruna? Feliz Dia dos Pais. Quer falar alguma coisa, Rony? A mesma coisa, Feliz Dia dos Pais. A mesma coisa, Feliz Dia dos Pais. Bom, o que que eles vão fazer? Quero ver se vocês ajudaram a professora. Eles vão me ajudar aqui a pintar, né? Vamos lá. Então, olha, a gente vai pegar um rolinho de espuma. Um vai pintar a lousinha, o outro vai pintar o fundo, tá? Então eu vou pôr a tinta lousa aqui. Deixa eu pegar aquele banquinho lá, que aí o Rony pelo menos fica mais alto, né? É. Então não dê. Aqui, dá? Acho que melhor o branco ali, né? O maior. Aí não fica muito maior. Quer alto? Não. Não quer? Não vai conseguir chegar lá, Rony? Tá bonito com esse gel, hein, Rony? Ficou bom, hein? Olha, esse rolinho aqui, ó, a gente vai pôr tinta nele e a volta todinha, ó. Essa é a tinta que faz a lousinha, tá? E aí você vai passar aqui. Ó. Assim, ó. Vai e volta. Tá bom? Aí você vem aqui, pega a tinta. E vai e volta. Você vai... Nessa tabuinha. Nessa tabuinha aqui. Todinha ela. Você faz pra mim? Ihihihi. São duas tabuinhas. Quero ver, vamos lá. Vamos lá, Rony. Então vamos lá. Vamos sujar tudo aqui. Isso. Aproveita que você pode sujar tudo aqui, vai. Vou pôr mais tinta aqui pra você pegar, tá? Vou puxar aqui essa manga dele. Peraí. Puxar só a manga aqui pra não sujar essa manga aqui. Peraí. Aí. Vai. Pode ir. Tinta lousa, você conhece já, Rony? Mas naquele leque você conhece, né? Que manda de presente pra você, lembra? Ah, Rony. As massinhas. Enquanto isso, você pinta o fundo aqui pra mim, tá? Olha lá, Bruna. Você tá pensando que você tem aqui só pra brincar, é? Vai trabalhar, viu, Bruna? Isso. Olha aqui, Bruna. Você vem, fica aqui no meio, ó. Isso. Vai espalhando bem, Rony. Boa, Rony. Ó, mesma coisa. Tá vendo esse quadrado que eu fiz aqui? Aqui não precisa pintar. Então você vai pintar tudo aqui assim pra mim, ó. Tá. Tá? Vou pôr bastante tinta. E aí você vai pintar pra mim. Hi-hi! Você tem filhos, netos? Tenho filhos, casados, mas netos ainda não. Ainda não? Ainda não. Logo, logo? Ah, eu espero, viu, Doutor? Tá fazendo pressão já pros filhos? Tô, tô sim. Quantos filhos você tem? Tenho dois filhos, dois homens. Dois meninos. Dois meninos. Isso. Faz assim, ó. Vai e volta. Como se fosse um carrinho andando em cima. O carrinho tá saindo do trilho, hein, Rony? É que eu seguro pra você, ó. Isso. Pode apertar. Faz bastante. Ih, olha lá, viu como faz força, como cobre bem? Tá pintando a mesma tona, hein, Cláudia? Tá avisando, hein? Isso. Desse jeito. Agora eu vou só dar o acabamento aqui pra você. Deixa ela te ajudar, Rony. Ó, tá vendo essas partinhas que ficaram sem tinta? A gente faz assim, ó. Com o rolinho. Aí vai ficar tudo igual, ó. Ó, Bruna, tá caprichando também, hein, Bruna? Ó lá. Ó, tô gostando de ver, hein? Quer limpar? Passou na maquiagem também, né, Bruna? Sei. Pronto, ó. Tá vendo como fica? Fica bem pintadinho. Como é que a gente fala pros meus filhos como é que é? Ó! Certo? Certo. Olha aqui. Isso aqui agora, a tinta lousa, ela precisa secar 24 horas. Eu posso secar agora, né? Mas eu já trouxe uma pintadinha. Porque pra escrever com giz, é só depois de 24 horas. Então, vamos deixar aqui do lado. Certo? Então, essa a gente pode deixar do lado. Vou deixar aqui embaixo, pronto. Isso. Enquanto a Bruna acaba ali pra gente secar. Agora, o que tem da criançada brincando, né, professora? Com tintas, hoje em dia, né? Ah, é uma delícia, né? Porque, você vê que fora a sujeirinha que sempre acaba fazendo, né? Sujeira boa, sujeira boa. É só isso, porque desenvolve a criança, não é? A própria Acrylex não sou uma linha completa de kits com massinha, né? O pessoal vai acessar o site pra conhecer. Essa época das férias agora teve muito lançamento da Acrylex infantil, né? Logo, logo tem dia das crianças. É. Legal, né, essa linha de produtos que a Acrylex traz pra todos vocês. Né? Né, Bruna? Vai falar alguma coisa? Tá quietinha, Bruna, hein? Tá concentrada aqui na pintura, né? Olha, a televisão consegue fazer os dois ficarem quietinhas. Eu tô gostando de ver isso, viu? Eu vou levar o estúdio lá pra minha casa, viu? Ver se dá certo, né? Olha, aqui não tem problema. Você pode passar por cima da linha, que a gente vai colar a outra plaquinha em cima, ó. Ah, colada. Mas tem esse relego dela. Daí aqui um pouquinho, que tá faltando. Você viu o que tá escrito ali, Rony? Na peça pronta? Aqui. Leu o que tá escrito ali, ó. E aqui, ó. Agora a gente vai secar essa, tá? Como é que é? Aqui tem que cobrir. Ó, eles vão colocar lá. O que tá escrito ali? Felizia dos Pais e em cima. Olha lá. Não, ali, ó. Bem-vindo assim, vai, vai. O que que você canta? Como é que é que você canta? Não, é assim. Vai, vai. Ele canta, vai, vai. E agora a gente vai secar, tá? É, você tá rindo, né? Deixa eu só tirar até um pouquinho dessa aqui, ó. A gente tira de repente. É sempre bom espalhar, né? O excesso da tinta lousa. É, tem que tirar, senão fica acumuladinho, né? Depois ele pode demorar muito pra secar. Aqui não é tinta lousa, aqui é tinta acrílica mesmo. Ah, essa foi a crílica. É, que é só a moldura, né? É como não vai... Ah, é só no do rolo, né? Isso, é. Nos menores, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Vou colocar pra mostrar, pessoal. Ela usou essa acrílica aqui, ó. E a tinta lousa foi só pra poder armar. É a Natural Colors da Trilés. Domingo é dia dos pais, muita gente comemorando já, preparando peça pro papai e pra mamãe. Vai ter alguma surpresa pra mim, Rony? Além dessa, você vai fazer algum desenho, alguma coisa diferente? Eu não posso contar nada. Vai que é? Você não pode contar nada. Não pode contar, é segredo. Só o domingo, né? É a surpresa. Né, Bruno? Sei. Ó, agora aqui, a gente vai... Como o papai gosta de futebol, nós vamos fazer a moldura com bola de futebol. Aí você que vai fazer, tá, Rony? Ô, a Rony... Eu vou explicar pra você, ó. A gente vai pegar esse pincel aqui, vai pegar um pouquinho só de tinta branca, tira todo o excesso. Tá vendo, ó? Ficou só um pouquinho de tinta. Aí você vai pôr... Isso daqui chama estêncil. Aí você vai pôr aqui em cima do preto e vai fazer assim, ó. Em cima do preto? Em cima do preto. Quer ver que vai sair uma bola de futebol aqui? Como é que é, Rony? Viu? Como é que é? Ó, né, Rony? Legal, né? Ó, então você faz isso pra mim? Quero ver, Rony. Toda essa volta aqui, ó. Volta inteirinha. Aí o papai mostra pra você aquele ali como tá. Faz essa menor aqui, ó. Isso, vai, Rony. Agora, segura o estêncil. E nós vamos fazer a... Segura o estêncil com a mão. Isso. Segura ele. Bem firme assim. Pode pôr em cima, assim, aqui, ó. Aí, vai. Segura ele. Agora faz bolinha assim, ó. Assim, ó. Isso, faz bolinha assim. A hora que a tinta acabar, você me avisa, tá? Nós vamos fazer a plaquinha do... Tá bem, olha. ...paquinha do Wi-Fi. Isso, ó. Vou pegar um outro pincel e nós vamos fazer o colorido. Peraí. Deixa eu pegar mais... Deixa eu pegar o pincel. Ó, vou pegar um pouquinho. Tá vendo? Até o papai tá pintando. Ó, quero ver. Segura o estêncil com a mão. Ó, eu seguro pra você. E você vai fazer bolinha assim, ó. Com o pincel bem de pezinho. Olha o Rony, Rony. Em cima dessa... Isso. Bem pintos. Isso. Gostou? Você já pintou com o estêncil? Aí, foi pro lado, voltou, parou. Boa, Rony. Mais uma boa. Segura bem. Vai. Ó. Viu? Deixa eu ver, Bruna. E você? Deixa eu ver, Bruna. Ó. Olha lá, ó. Aqui, ó. Que lindo que ficou. Agora a gente vai trocar de cor, tá? Olha, eu tô achando que eu já posso me aposentar, hein? Os dois vão apresentar o programa aqui no meu lugar. Deixa eu pegar mais um pouquinho pra você livrar. Isso. Agora a gente vai pegar um papel aqui, ó, lindo. Segura. Aí, vai. Vou segurar pra você. Pra gente proteger pra não sujar o outro, tá? Vai. Olha isso. Ó, então aqui, vou pôr aqui assim e você vai pintar aqui, ó, a senha do amarelo. Peraí, isso não terminou, né? Vai. Isso. Tá vendo? Isso, olha que legal. Boa, Rony. Segura bem o estêncil, senão ele vai escapar. É. Faz bolinha em cima. Assim, ó. Faz assim. Isso. Isso. Pinta meu dedo também. Boa. Agora a gente vai pintar aqui e nós vamos escrever com vermelho, tá? Pronto, tira, tira, tira. Ó. Ó. Tá gostando? Sim. Agora você vai fazer o Wi-Fi em vermelho. Esse aqui eu seguro pra você, tá? E o Wi-Fi ela gosta, viu? Gosta, né? Gosta do Wi-Fi, ela gosta, né, Bruna? Tragam as crianças, viu? Pra sala, pra acompanhar o programa, porque eles vão pegar ideias aqui do que fazer pro papai pro domingo, hein? Ainda dá tempo. Dá, claro que dá. Dá, porque é rapidinho de fazer, né? Ô. Ó, só vou dar uma giradinha aqui em cima, olha que ficou em alguns lugares que ficou um pouquinho a mais. E pintura com estêncil é mais fácil, né? Ah, é. Então a criançada pode ajudar. Tem uma variedade grande hoje de estêncil, né? Agora eu vou pegar o outro e a gente vai fazer com branco. Ó, Rony, tá mostrando você. Levanta o estêncil. Ó. Olha que lindo. Agora nós vamos fazer tudo isso daqui de baixo. Vou cobrir o vermelho. Vou chegar em casa, eu tiro o tablet deles, nada de iPad, viu, Rony? Nada de joguinho, só pintura. O que você acha, Bruna? Por quê? Ah, porque vocês estão mostrando que vocês são talentosos. Topa! Hein, Bruna? Mas eu tirei sete na prova de matemática. Sete? Eu não sabia, foi? Nossa! Fora o oito de português, o negócio tá ficando bom, hein? Deixa eu te ajudar aqui. Faz pra cima. É, pula ele, não tem problema. Mesmo essa bolinha sair pra fora, não tem problema, tá? Fica só um pedacinho dela. Deixa eu segurar. Acabei a bola, entendeu, Rony? Tá acabando? Vamos pegar mais. Aí. Segura. Aí, pronto. Deixa eu pegar pra cima. Não tem problema. Cai, cai, cai. Quer que eu pego mais tinta? Pera aqui. Tirar aqui o excesso, né? Isso, tira o excesso. Tá vendo? O papai fica com a Mayumi aqui e já aprendeu pra pintar com o stencil. Eu assisto a Ateliê na TV, viu, gente? Aprendo bastante aqui. Boa, Rony! Isso. Olha, ficou muito boa essa bola. Ficou linda. Vê, Bruna? Vamos lá, eu vou segurando agora. A Bruna tá terminando aqui já. Acabou a tinta? Ó, você que tá chegando agora, a produção trouxe aqui os meus filhos pra participarem do programa e prepararem uma peça em MDF. É? Então vamos lá. Que legal. Aí não precisa. Vai esconder, ó. Vai esconder. Vai ficar em cima, tá vendo? Isso, faz bolinha. Pronto. Vamos tirar pra ver como ficou. Vamos ver, vamos ver, vamos ver? Como é que é? Como é que é? Ó! Isso. Então esse a gente pode pôr pra lá, que já usou, né? O pessoal tem dúvida de como lavar o stencil, né? Como é que é a melhor maneira de lavar o stencil? Olha, eu gosto de colocar assim, se ficar seco, né? Se não der pra lavar na hora, eu põe numa bandejinha com um pouquinho de detergente e depois com o próprio pincel, sempre, né? Sempre com o próprio pincel. Vem girando em cima como se estivesse pintando. A tinta descola tudo. Pra tinta de tecido, se tiver muito duro, pode pôr um pouquinho de álcool gel. Que fica mais fácil pra tirar, tá? Agora a gente vai montar a lousinha. Seca rápido também, né? Super rápido, ó. Pode passar a mão, já secou. Então nós vamos pôr uma plaquinha aqui. E a outra plaquinha aqui embaixo. Esse daqui, Rony, viu, Bruna? Esse aqui é com a lousa. Você veio com o giz de lousa. Só vou completar aqui um pouquinho. E aí que ela escreveu ali, Feliz Dia dos Pais. É, eu trouxe o giz pra vocês escreverem o que vocês quiserem pro papai, né? Então nós vamos passar a cola. A Bruna tá quietinha, né? Tá quietinha, hein, Bruna? Sim. A cola Atelier da Crilex. Essa é a cola branca. É, branca, ela é muito boa. Seca rápido também. Ó, vou pôr um pouquinho. E a gente vai espalhar com o pincel, ó. Ó, peça rápida pra se preparar ainda pra esse domingo, viu? Já, já vou falar da feira de Florianópolis, né? O budão doce, que vai até amanhã, sábado, né? Inclusive hoje estarei aí, na parte da tarde aí, com o nosso grupo. No Centro Sul, já já coloco o vídeo pra vocês. Olha, tá pronto. Gostaram de fazer? Rápido assim? Viu? Bobro! Gostou? Gostou? Aqui, olha, agora aqui ficou lousinha. Então aqui eu acho assim, usuário, a gente poderia escrever Doutan. E a senha do papai, qual que é? Amor? Pode ser? Então vamos escrever? Fala aí, homem. Pode ser? Pode ser, né? Pode usar, viu? Pode, pode usar o qual você quiser. Ó, o Bruno tá caprichando, hein? Tô gostando de ver, hein? Isso. Boa! E você vai escrever amor aqui? Vamos lá. Ih, quebrou. Não tem problema. Vamos ver essa outra parte aqui. Vai. Boa! Isso! E olha, Bruno! E aqui vocês podem fazer o que quiserem. Podem fazer coração. Deixa eu virar pra mostrar aqui pros nossos caras. Olha, gente, já posso me aposentar, hein? Bem-vindos à senha do Wi-Fi. Ficou legal, sim. Ficou bom. Gostaram? Gostaram? Estão um pouco tímidos os dois, viu? Eles geralmente fazem um pouquinho mais um agito. Hoje eles estão quietos. Deixa eu ver se dá tempo da gente falar da feira de Florianópolis, que vai até amanhã, né? Vou colocar o vídeo pro pessoal, né? É dia de festa, mas a gente tem que mostrar que a feira vai até amanhã. Vamos colocar o VT pra vocês aí de Santa Catarina. Vale muito a pena. Vem aí o Nono Algodão Doce Festival de Artesanato. Reunindo o que há de melhor no mundo dos trabalhos manuais. De 9 a 12 de agosto, no Centro-Sul. Decoração, artesanato, presentes e novidades. Nono Algodão Doce. Venha participar. Ó, a Nono Algodão Doce vai até amanhã, Rony? Aonde que vai ser? Centro. Peraí, opa, calma. Centro da Convenção Florianópolis. Florianópolis, Centro de Convenção de Florianópolis. Centro Sul. Centro Sul. Centro Sul. Como chama o festival? Festival. Festival Lá. Não, Algodão Doce. Agora a Bruna vai falar o que vai ter no festival, Bruna. Vamos lá. No Festival Algodão Doce, vira pra aquele câmera ali e fala pra ele. Vai ter o quê? Tem Festival Algodão Doce de Artesanato. Isso. Evento pioneiro no Estado, quando assuntos são trabalhos manuais, acontecerá entre os dias 9 e 12 de agosto de 2017. No Centro de Convenção de Florianópolis, conhecido como Centro Sul, A maior e mais completa da feira catarinense nesse vetor receberá cerca de 600 expositores, entre eles... Artesãos. Artesões, lojistas e empresários da esfera artesanal, comercializando desde a matéria-prima a festa finalizada. Pronto, eu vou ter que pagar cachê pra ela, viu? E pro Rony também. Então estaremos aí hoje, eu com o meu grupo aí, hoje na parte da tarde. E vocês podem acompanhar e visitar até amanhã no Centro de Convenções, no Centro Sul. É muito legal vocês poderem prestigiar essa feira legal em Santa Catarina. Vamos colocar também o contato da professora Maria Leandola. Como é que a gente fala pra professora? Como é que é, Rony e Bruna? Como é que é? Oh! De novo, como é que é? Como é que é? Oh! O Rony já tava falando obrigado, né? Dá um beijo. E aí, quer falar mais alguma coisa, Bruna? Parabéns, filha de Jesus Paz. Te amo. Hum... Não ficou nem vermelho, hein? Vamos ver o que o Rony vai falar aqui, vamos? Não vale copiar o da Bruna, hein? Olha lá. Parabéns, parabéns, Abba. Dá um beijo. Hum, não ficou nem vermelho, ó. Agradecer a todos vocês mais uma vez pelo carinho, pela audiência. Desejar um feliz Dia dos Pais a todos vocês. Você que não tem o seu papai do lado, né? Pense nos momentos bons que você esteve junto com ele na época que ele estava do seu lado. E você que tem o seu papai do lado, aproveite e diga pra ele o quanto você ama ele. Aproveitar e desejar pro meu pai um Dia dos Pais maravilhoso, que eu amo muito ele, que teve um probleminha de saúde, mas já está 100%. Então, a todos os papais aí, um Feliz Dia dos Pais. Muito obrigado e um ótimo final de semana. Todo mundo mandando um beijo, todo mundo um beijo, beijo, beijo. Tchau, pessoal. Valeu! Tchau, pessoal. Valeu!